Você conhece alguém que sempre fica doente? As dicas dos florais de hoje são para essa pessoa. A composição floral de hoje, ela tem o intuito de reforçar o sistema imunológico. Então, na verdade, não é para aquele tipo de pessoa que vai substituir o uso de um antibiótico com esses florais. É para o tipo de pessoa que ela tem várias enfermidades recorrentes. A pessoa que sempre, quando fica doente, fica com tosse ou com dor de garganta, ou está sempre precisando de antibiótico. As crianças que começam naquele período escolar, que sempre começam a desenvolver várias enfermidades porque ficam em contato com outras crianças. Então, a composição floral de hoje, ela é voltada para pessoas que precisam reforçar o sistema imunológico, mas em nenhum momento nós estamos substituindo o uso da alopatia. É só para a pessoa se reforçar energeticamente para que essas doenças não fiquem recorrentes. As três primeiras essências, elas estão nessa composição pelo fato delas terem propriedades fitoterápicas, assim, bem consistentes e comprovadas no reforço do sistema imunológico. A primeira essência é álion, ela vem atuar contra gripes, resfriados, tosse, catarros. Ela possui efeitos antibióticos, assim, notáveis, além de também ser um depurativo do sangue. Então, essa é a primeira essência nessa composição. A segunda essência é o hiperroxo. Ela é antimicrobiana, ela tem propriedades antibióticas também, analgésica, ela combate tumores, além de ser excelente contra hóspedes indesejáveis, assim como fungo ou mesmo amebíase, além de ter propriedades anti-inflamatórias e antitumorais. A terceira essência é o gerânio. Ele é um poderoso antibiótico, além de atuar em afecções pulmonares, hemorragias e anemia. Essas três essências, elas estão na composição pelo fato das propriedades fitoterápicas, pela vibração dessa planta no floral. E nós temos uma quarta essência agora, que ela não tem as propriedades fitoterápicas vibrando nela, mas ela já vem atuar no reforço do sistema imunológico mais anímico, mais conectado com a alma, que é o floral Saint-Germain, porque ele vem trabalhar em pessoas que elas estão vivendo numa escuridão da alma. Na verdade, quando o sistema imunológico está muito baixo, já foi comprovado que o timo, ele reduz a tristeza. Então, a essência floral Saint-Germain, ela vem atuar nisso de trazer uma luz nesse processo curativo. Para quem não sabe o que é o timo, o timo é uma glândula endócrina que ela fica na frente do coração e ela serve como um escudo protetor do coração. Então, quando nós estamos felizes, essa glândula está expansiva, ela está maior. E quando nós estamos tristes, angustiados, essa glândula reduz de tamanho. Você vai solicitar a manipulação desta composição floral em uma farmácia homeopática e vai tomar oito gotas duas vezes ao dia. Em crises de gripe ou afecções pulmonares, você pode tomar essa composição quatro gotas de hora em hora para acelerar esse processo curativo. Eu espero que as dicas de hoje te ajudem a recuperar a saúde e eu te vejo em um próximo vídeo.